A COISA EM APUROS, UMA DISTRIBUIÇÃO VANGUARDA Versão Brasileira, Herbert Richard Vejam, é a coisa! Em que posso ajudá-lo hoje, pois? Eu vim aqui para fazer uma boa retirada! Ei, o que foi que deu na coisa? Aquela é a porta do corte! Aí veio a polícia! Esta é a única saída, a coisa é você estar cercado! Mal posso acreditar, a coisa virou bandido! Olha aqui, Betty, eu não sei o que você vê num sujeito presunçoso e bobo, como esse Ronaldo. Ah, mas ele tem o seu lado bom! Sua pizza, mocinhas! Por favor, dê pizza na conta do Ronaldo, gente fina! Ah, ah, acabo de perceber o lado bom! Vocês querem dar uma olhada nisso aqui? A notícia é boa, a coisa vira bandido! O quê? Que bobagem! Eu não acredito! É mesmo? Eu sempre achei que a coisa era um farsão! Você é um entendido nisso! Está tudo aí, em preto e branco! Trinta testemunhas! Mas deve haver algum engano! Quantas pilhas de pedras alaranjadas você pensa que existem andando aí pela cidade? Aposto que como o veja vai ficar tão surpreso quanto eu quando ouvir isso! Puxa, se vai! Eu espero me lembrar de toda a matéria para a prova de amanhã! Moço, cuidado! Oh, não! O freio se soltou! Cuidado! Eu tenho que salvar aqueles meninos! Anéis mágicos, entrem em ação! Para trás, crianças! E vejam esta famosa montanha de pedras andar de skate! Você vai dar a maior corrida de sua vida! Muito obrigado! Pois é, você salvou realmente a nossa parte! Naturalmente! Não é à toa que eu sou o ídolo de milhões! Embora relaxem, amigos! Eu cuidarei de tudo! Você está preso! Eu? Você deve estar brincando! Por quê? Por assaltar o banco de Centerville! Vocês vão fazer um papel de bobo me prendendo! Eu não sou ladrão de banco! É o que todo mundo diz! Venha, vamos levar você para o distrito! Poxa, a coisa é um ladrão! E ele era o meu melhor herói! E a coisa mantém um silêncio de pedra, enquanto ela é levada ao chebado até a delegacia de polícia de Centerville! Viu? Como eu lhe disse, apanhado com a mão na massa, ou seja, na grana! Bom, é ver pra crer, né? Eu nunca mais vou querer admirar aquele bandidão de pedra! Ei! Pra onde é que você vai? A delegacia de polícia, eu pelo menos ainda acho que a coisa é inocente! A coisa está presa sem direito à fiança na cadeia de Centerville! Meu plano deu certo! Enquanto a verdadeira coisa está atrás das grades, o meu robô poderá roubar tranquilamente! e depositar toda a grana em meu banco! Nada, nada poderá deter o gênio eletrônico de Dalton Capa Preta! É isso aí, senhor Capa Preta! Você entendeu bem, Célia? Foi uma cilada! O que você vai fazer? Primeiro eu tenho que descobrir quem se faz passar por mim, aí então eu vou pegá-lo! Ei, cuidado! Essas grades são propriedade do município! Mas desculpe, seu guarda, eu estou me sentindo desorientado! A hora de visita terminou! E o capitão quer falar com você! Muito bem, fale! Por que fez isso? Você acha que eu tenho minhoca na cabeça? Eu não sou ladrão de banco! Pra que perder tempo, coisa? Todos no banco reconheceram você! Eu estou dizendo que sou inocente! Inocente! Leve-o de volta pra cela! Eu conheço os meus direitos, seu guarda. Onde é que tem um telefone? Os telefones ficam ali naquele canto. Seu guarda, será que podia me arranjar uma ficha? Uma ficha? Ah, bolas! Chegou a hora de eu chamar o Benjo. Ei, garoto, o que está fazendo aqui? Procurando a coisa. Eu quero pedir o seu autógrafo. Essa cadeia não é lugar pra caçadores de autógrafo. Se manda. Ah! Eu encontrei esta moeda junto ao telefone. É sua? Minha nossa! A coisa! Para onde ele foi? Socorro! A coisa escapou! E nosso próximo alvo será... A joalheria Ridley. Pois eu já estou a caminho, Sr. Capa Preta. Ótimo! Olha, Sério, uma montanha do tamanho da coisa não poderia desaparecer sem deixar marcas. Veja, olha aqui. Uma cédula nova em folha. Pode fazer parte do dinheiro roubado do banco. É, talvez seja. Vamos até lá. Se olharia Ridley, deve ser este o lugar a te... Agora vamos achar as joias. Vá lá. O mestre vai ficar contente. Nós o pegamos desta vez, coisa. Fica aí mesmo. Atrás dele! Veja, tem mais uma cédula presa ali naquele bueiro. Então foi assim que a coisa falsa escapou? Através dos esgotos subterrâneos. Ajude-me a erguer o tampão. Rápido! Vamos, Sérgio, por aquela passagem. É incrível o que eu estou vendo. Se você não estivesse aqui do meu lado, veja... Eu sei o que você quer dizer, Sérgio. Chame a polícia e rápido. Tá bom. Eu vou atrás dele como uma coisa. Anéis mágicos, entrem em ação! Ninguém irá arrastar meu bom nome através do esgurro. É hora do ajuste! Ei, seu farsante superpesar. Pare! Missão cumprida, mestre. Excelente! Entre! Você roubou uma joia, Simmer. Bem, então vamos ver. Vamos ver. Se não tem uma porta aqui, eu vou fazer uma. Estou avisando. A coisa é... Esse tolo jamais conseguirá penetrar minhas defesas. Eu quero ver o passar por isso tudo. Onde está aquele robô ladrão que está se fazendo passar por mim? Ah, mas os macacos me mordam, é isso? Pistolar a coisa! Ah, você quer brincar, não é? Pois espere até os velhos olhos azuis acabarem com você. Isso é o que veremos. Deve ser por aqui, Otis. Puxa vida, são duas coisas. Coisa bonita. Você está bem? É uma coisa falsa. Para trás, ele é perigoso. Muito bem, seu imbecil transistorizado. Prepare-se para ir para a sucata. Sobe o meu cadáver, isso sim. É assim que se faz, Coisa. Mais força, ele precisa de mais força. Lute, robô, lute! Esse é o fim dele. E você está preso. Coisa, você é o maior. Ora, naturalmente, não podem mandar um brinquedinho movido a bateria como esse para enfrentar a coisa. Olha aqui, Ronaldo, eu acho que você vai ter que engolir suas palavras com relação à coisa sem um passante. Eu prefiro engolir alguma coisa mais nutritiva como uma pizza. Garçom, garçom. Mas, afinal, onde é que está o garçom da equipe? Aí está. Isso é que eu considero um serviço perfeito. Acharam muito engraçado, não é? Olha, essa aqui é de canje de tomate. Eu pedi de peperono com cogomelo. Leve-a embora, como você quiser. A comida daqui deve ser muito gostosa. Porque eu nunca vi um Ronaldo tão empolgado como está agora. Porque eu já tive um banco que adicionou do branco. Obrigado.